Tchau, até lá! Bondade sua, Fernando. Que alegria, cara. Coisa boa estar aqui junto com você, toda a galera da Gazeta. Muito obrigado por sempre me acolher com tanto carinho. Vocês são muito parceiros. Faz tempo que você não vem aqui bater esse papo com a gente. Tá todo mundo muito feliz. Tava com saudade, cara. Com a sua presença aqui. De lá pra cá, tanta coisa boa aconteceu, né? Tanta coisa, né? A gente vem acompanhando a sua carreira aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem um clipe seu que tá lá na internet do seu DVD anterior. Você canta uma música muito bonita. A gente chama Só Temos Hoje Pra Amar. Isso, isso. Esse clipe que muita gente viu. É uma mensagem muito bacana, né? Linda, linda. Da gente dar valor realmente ao dia de hoje. As pessoas que amam a gente, né? E que a gente tem que dar valor a isso, né? É aquela história até daquela música do Trembala, né? Da gente aproveitar o momento do hoje com respeito, com carinho, com amor, respeitar o próximo. Acho que isso é realmente muito importante. É um pouco do que fala essa música. A gente só tem esse momento pra amar. Exatamente. Não é o dia de amanhã e nem o de ontem. É esse momento que a gente tem pra amar o próximo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi esse clipe. Puxa, que bom. Muito obrigado. E tem a ver com esse momento especial da sua vida. Você tá vivendo o momento. A gente tava falando sobre isso agora. Sem dúvida. Sobre os filhos. Que bom é viver isso, né, Michel? Cara, que momento incrível que a gente tem a oportunidade de viver. É uma benção de Deus, né? É um milagre. Então, realmente é um milagre a gente poder ter um filho. Há um ano atrás chegou a Melinda. Um ano e um mês atrás. E há um mês e pouco atrás chegou o Teodoro. Então, os dois vieram bem rapidinho. Graças a Deus. Abençoados. Dois nenéns incríveis. O coração chega, explode de tanto amor. Não dá pra explicar essa sensação e esse momento. Tá sendo muito especial. E como isso traz um reflexo muito positivo no seu trabalho, né, Michel? Sem dúvida nenhuma, né? As pessoas veem o brilho no olhar. Vem a alegria da gente. A gente acaba trazendo isso na música, no nosso trabalho. Em tudo que a gente tem feito aí. Que graças a Deus a galera tem curtido. Esse projeto do Bem Sertanejo que a gente fez. Começou em 2013 no Fantástico. E de repente foi só crescendo, né? Virou livro. Aí virou um musical. Aí agora a gente tá lançando esse álbum, que é um DVD desse projeto. Um show que eu preparei com as principais canções da música sertaneja. Contando um pouco da história disso. E, poxa, esse show a gente tá começando a levar ele pra todo o Brasil. Muito bem. E tem... E o pessoal vai poder ver esse final de semana, né? É, a galera que acompanha a Gazeta. Sabe que a gente vai tá fazendo amanhã, né? Amanhã no sábado. E domingo, lá no Tom Brasil. Amanhã às 22 horas. E no domingo a gente vai... Acho que às 20 horas, né? Então, poxa, é uma oportunidade pra galera que gosta de música sertaneja. Gosta de música caipira. Gosta de música sertaneja atual. A gente conta um pouco dessa história, cantando as principais canções. E tá muito legal. Tá todo mundo convidado. Pra dar água na boca, fala uma música que com certeza não vai faltar. Essa aqui é um clássico, assim, do sertanejo. Um clássico. Cara, eu vou te falar várias, então. Tá bom. Ó, tem Chico Mineiro, tem Telefone Mudo, tem Fio de Cabelo, tem... Nessa longa estrada da vida, né? Aí a gente vai... A gente vai fazendo uma viagem pela Música sertaneja até chegar nos tempos de hoje. Daí eu conto um pouquinho também da minha trajetória. Canto um pouquinho da minha trajetória pra essa galera. E assim, são grandes clássicos que... Saudade da Minha Terra, 60 Dias Apaixonados, enfim. Daí a gente vai um pouco pros anos 90. Pense em mim, né? Chitã e Chororó, Leandro Leonardo. E aí chega mais aqui pros tempos modernos, do tempo do Tradição, que eu fiz parte do Tradição. E aí com João Bosco e Vinícius, Jorge Mateus. E as minhas canções, meu sucesso também. Então a gente faz uma viagem pela Música sertaneja. Embora você também seja considerado um cantor da Música pop, essa é uma raiz que é muito forte, né? Sem dúvidas. Que não dá pra perder, né? Eu acho que é importante a gente divulgar e falar da raiz da nossa música. Da onde ela veio, né? Da onde tudo começou. Acho importante passar isso pras próximas gerações, né? E eu acho que a gente tem esse papel com tudo de bom que aconteceu. A gente fazendo esse som pop, esse som novo. Mas é importante também mostrar um pouco da onde a gente veio, da nossa raiz. E essa música aqui, que é o sucesso que a gente toca agora, você com a Elie Maraíza, o Maldão doído. Maldão doído, é, rapaz. Tem a ver, né? Tudo a ver com essa história. E quando eu vejo, já tô ouvindo uns Maldão doído, né? Porque a Música sertaneja tem muito essa coisa, daquelas modas sentidas, né? Aquelas histórias sofridas. Aquelas coisas de pegada. Tem, ainda mais nesse momento agora, esse momento da sofrência, né? Eu acho que isso vem também, desde sempre. Só mudou um pouco o papo, né? Antigamente o cara sofria de saudade daquela moça do campo. Aí veio pra cidade, aí o cara sofria, né? Pensa em mim, chore por mim, né? Nos anos 90. E agora tem essa sofrência. Mudou um pouquinho o papo, mas a turma sofria desde sempre. O sentimento é o mesmo, né? Com certeza. Agora a gente ficou com vontade aqui no estúdio. Vai um fio de cabelo um pouquinho, vou tirar o fundo aqui. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. E aí vai. Então você que quer ver e ouvir ao vivo, vamos no show esse final de semana. Vamos reforçar o convite, né? Com certeza. Todo mundo tá curtindo. Pessoal de São Paulo, galera do Brasil inteiro que tá curtindo, do mundo, né? Que tá curtindo a gazeta, até pela internet. Tá convidado, ó, amanhã, sabadão e domingo no Tom Brasil. A gente tá lançando esse novo projeto, essa nova turnê, esse novo álbum que chama Bem Sertanejo Show. A gente contando e cantando a história da música sertaneja aí pra galera do Brasil inteiro. Muito bem. E a gente tá falando aqui no Facebook, no Instagram da Gazeta FM, Michel? É isso aí. Mandar um beijo pra galera do Face, galera do Instagram. Então a gente tá ao vivo aqui agora. Agradecer o carinho de vocês sempre. Estão sempre acompanhando a gente, sempre pedindo as nossas canções aqui na Gazeta. E a Gazeta é sempre muito parceira. Só tem que agradecer vocês, vocês são incríveis. E a gente queria ficar com você batendo esse papo gostoso a tarde inteira, mas o Michel é um cara muito solicitado. Até parece, pelo amor de Deus. E ele é um cara cumpridor dos seus compromissos. O que que é isso? Sempre no horário, sempre certinho com todo mundo. Nós estamos numa correria agora com o The Voice, cara. Estamos gravando as audições da SEGA já. Tá um momento muito especial e essa temporada promete demais da conta, viu? Muito bacana. Obrigado. Vamos liberar o Michel. Obrigado pela sua presença. Tamo junto. Que você continue esse cara, esse artista fantástico. Bondade sua. E Deus continue abençoando sua carreira e sua família linda também. Amém de todos nós. Toda a galera que curte a Gazeta também. Tamo junto. Valeu. E vamos ouvir aqui, ó. Obrigado. Modão do hino. Michel, até lá. Vai ali Maraíza. Michel, até lá. Esse nosso, mano. Aí, turma do Face. Beijo pra vocês. Estamos aqui ao vivo. Agradecer, como eu falei, muito obrigado mesmo. Vocês são incríveis. Sempre acolhe a gente com tanto carinho. Beijo no coração. E, ó, tá todo mundo convidado pro meu show, sabadão e domingo agora, no Tom Brasil, aqui em São Paulo. Vai ser bem sertanejo. Beijo, turma. FM, a primeira.